E aí galerinha do mal, beleza? Aqui é o Walter, sim ele mesmo né, estamos aqui mais um dia, vocês sabem muito bem na onde né Olha só, tá na minha cidade, Goiânia, não é? E dá nem pra acreditar que tem um lago desse aqui Tô num lugar onde só tem verde, que é o Bosque dos Buritis, não é? Se liga aí Bem no centro da cidade, pô, nossa senhora, que top, não é? Aqui sim, é um lugar de descanso Ontem, foi ontem ou foi anteontem, acho que foi ontem ou foi anteontem que eu falei a respeito de... Olha o que da hora, dá pra vocês verem a tartaruga? Vocês estão vendo? Cadê? Olha aí, massa Ó Esse lugar me traz muita tranquilidade, olha que uma... que da hora a tartaruguinha ali Massa Pois é, eu tava falando ontem, acho que era ontem, anteontem, sobre balada é coisa de otário, não é? Cara Olha aí, isso aqui pra mim que é sossego, ó, tranquilidade Fica num lugar onde não tem muita multidão e tem muito verde, né? Isso aqui faz bem pra alma, cara Isso aqui é um remédio pra alma Faz-se refletir da vida, faz-se pensar nas coisas Talvez você tá com muito problema, você vem pra um lugar desse aqui, você pensa o que você tem que fazer E talvez você ache a resposta pros seus problemas, sabe? Um lugar arejado, silencioso, tranquilo E é isso aí, eu te convido a refletir algumas coisas comigo, tá bom? Enquanto isso eu vou filmando aqui pra vocês verem Ó, vou descer aqui Aqui também, ó, vou descer aqui pra vocês verem Um vlogzinho bem maroto Deixa eu descer aqui e a gente conversa Olha só que tá, ó Olha o barulho da água Escuta É como eu falo, né, véi? A felicidade está na simplicidade, não é? Porque pra você que busca sempre Você quer ser feliz E busca Nessa... Tipo, você vive uma busca incessante pra ter felicidade, cara Deixa eu te falar, a felicidade é um estado de espírito E é de graça, cara Olha só que delícia, o barulho da água A felicidade, ele é de graça, cara Ele é um estado de espírito, entendeu? É nesses pequenos momentos, assim Bem simples da vida Que faz a gente sentir bem, cara Isso aqui me faz me sentir muito bem Sabe? Olha só que gostoso barulho da água Olha o verde A gente tem que passar por isso aqui de vez em quando, sabe? Andar aqui, caminhar Pensar um pouco na vida Eu tive uma grande sorte que Na rua atrás da minha casa É um lugar onde tem muitas chakras, né? A rua desova corpos Aí eu caminho lá É um lugar muito bom, entende? Mas olha só que legal Muito verde E aqui faz a gente Enfim, descansar um pouco Desse... Desse estresse que a gente tem no dia a dia, né? Mexer com pessoas Mexer com gente Pra quem trabalha por conta própria Né? Quem trabalha de carteira assinada Quem tem família Às vezes a gente passa por muito perrengue, saca? Então Um lugar desse aqui Meio que acalma a mente da gente Entendeu? Mais ou menos isso Bem Então O que que rola? Olha só que bonito aqui Pra vocês verem Olha só É isso aqui que eu tô falando É disso aqui que eu tô falando Isso aqui que me traz paz, ó Eu vou te falar Eu falo por mim, né? Não sei Cada um tem a sua forma de pensar A sua forma de se sentir bem Mas aqui, pra mim Isso aqui que é o sinônimo de sossego, cara De paz, de reflexão Né? Olha só o canarinho ali Não sei se é canário Olha 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 o barulho da água Nossa, isso é muito gostoso Muito bom Legal, né? Então Refletindo aqui Vamos Pensa comigo aqui, ó Se liga Muita gente tá caçando grana, né? Tipo Fica em busca Incessante Pelo tesouro A pessoa quer caçar o seu tesouro Quer achar o seu pote No final do arco-íris, né? Enfim A pessoa Caça o tesouro Certo? Mas às vezes Quem ganha dinheiro É quem tá vendendo o mapa Entende o que eu tô falando, cara? Às vezes você fica Fissurado Sabe? Na busca incessante Por dinheiro E faz aquilo Faz daqui Vai dali E as coisas não conseguem fluir Às vezes você tem que parar E analisar O que realmente está à sua volta Tá ligado? E às vezes, cara A solução Para os seus problemas A solução Para o seu perrengue financeiro A solução Para as suas coisas, cara Tá do lado de você, mano Entende? Tá do seu lado Não entende? Então assim É como eu falo As pessoas estão na busca De ser incessante Pelo tesouro Não é? Só que quem tá ganhando a grana De verdade Quem tá ganhando dinheiro É quem vende o mapa Para o tesouro Entende o que eu tô falando? É isso, cara Às vezes a pessoa fica muito fissurada Correndo atrás das coisas E, velho As coisas podem estar Bem debaixo do seu nariz E você não percebeu Tá ligado? Não percebeu É uma das reflexões Que eu queria que você fizesse comigo Você entendeu? Porque Cara A vida é muito curta Pra você ficar morrendo Aí atrás das coisas E não ter Como é que eu vou dizer? Não conseguir achar É... Achar o que você quer Saca, mano? Às vezes a gente Nada, nada, nada Morre na praia Isso é porque Um dos motivos É claro É você... É porque você não sabe O que você quer Né? Meu braço tá doendo Peraí Deixa eu só trocar De mão aqui Peraí Tipo assim É Tipo assim Às vezes você fica Assim caçando Né? O que fazer e tal É... Porque você não sabe O que você quer, velho Você entendeu? Aí você fica pulando De galho em galho Ah, esse aqui vai dar certo pra mim Não, esse aqui não dá certo mais não Esse aqui vai dar certo Não, esse aqui não vai dar certo não Vou fazer esse aqui Esse aqui também não dá certo não Então você fica pulando De galho em galho, cara Você não sabe o que você quer Entendeu? Você tem que saber O que você quer, velho Na vida a gente tem que saber O que a gente quer Já descansei Na vida, brother A gente tem que saber O que quer E às vezes, velho O que você quer É algo que está bem perto de você, cara E você não percebeu Entendeu? Olha os patos aqui Chegou a hora do pato Nossa, que pato feio, mano Parece um dinossauro, velho Olha ele, tadinho Mas parece um dinossauro, né? As pombinhas Esse aqui é outro pedaço do lago Não é? Olha aí que da hora Aí pra você ver, olha só Um lugar desse Muito bom de ficar Muito bom de você caminhar Refletir Bem no meio da cidade, cara Bem no centro da cidade É da hora demais, né? É isso, saca? É isso Às vezes É... Pra você se dar bem Você não tem que caçar o tesouro Você tem que vender o mapa Entende? Buscar soluções Pros problemas dos outros É tipo isso Saca? É uma reflexão Que eu queria que vocês fizessem Tá bom? E lembrando também, cara Que... Olha só, cara Quem está aqui sozinho Aqui agora? Eu Entende o que eu estou falando? É uma das coisas Que eu queria que vocês pensassem Eu estou aqui Nesse lugar Com quem? Bem, sozinho Essa é a caminhada A caminhada é solitária, meu velho Olha só Eu trabalho por conta própria Foi o que eu decidi pra minha vida Eu não quero trabalhar pros outros mais Nunca mais, né? Eu quero viver do meu próprio suor Ganhar dinheiro por conta própria E essa caminhada que eu escolhi pra minha vida É solitária Mas tem minhas recompensas Olha onde eu estou agora Olha onde eu estou agora Eu posso me dar o luxo de estar aqui agora Se eu estivesse trabalhando pros outros Talvez não Então assim O que eu sempre falo Busque outras oportunidades De ganhar dinheiro Por conta própria Entende? Vai empreender E empreender é o caminho hoje em dia Cara Não tem papo Deixa eu voltar Que já deu aqui Não tem conversa Deixa eu mudar de braço Que está doendo É isso, saco? Então Eu só estou aqui Nesse lugar aqui, cara Porque eu me dei Me dei o luxo Posso me dar o luxo De ficar aqui É que eu não gasto nenhum real Pra vir pra cá Grátis, né? Mas Eu não preciso dar satisfação pra ninguém E é solitário, velho É solitário, entendeu? A busca pelo sucesso A sua caminhada A sua trajetória Pra chegar onde você quer Ela é solitária Ninguém vai fazer nada por você não É só você com Deus, cara Entendeu? E mais ninguém Entende? E mais ninguém É só você com Deus E mais ninguém Saca? É isso, entendeu? Porque Hoje mesmo Eu fiz compra lá pra distribuidora E eu estava analisando Estava refletindo sobre isso Puta que pariu Olha só Aqui na distribuidora Eu sou o caixa Eu sou o dono Eu sou o que faz os serviços gerais Eu sou o compras Eu sou o limpador Eu sou o repositor Eu sou tudo Sabe? Então A vida é assim Se você quer alguma coisa Você tem que fazer tudo Você Só você Fazer metas Criar metas Achar caminhos Que você quer fazer Pra você chegar Aonde você deseja Entende? Tipo Como eu falei Criar metas Saber onde você quer chegar Realmente Cara Uma das coisas mais importantes É exatamente isso Você saber o que você quer Tem gente que até hoje Não sabe nem o que quer Saca? Só quer dinheiro Tipo assim Ah Não Eu não sei o que eu quero Não Mas a certeza que eu tenho É que eu quero é dinheiro Eu quero é dinheiro Cara Todo mundo quer dinheiro É lógico É lógico Só que se você souber O que você quer Pra você alcançar o dinheiro Se torna muito mais fácil Porque é como eu falei Se você souber o que você quer Você consegue Achar caminhos Encontrar caminhos Na qual você não conseguia Enxergar antes Entende o que eu estou falando? É isso Então assim Depende de você Cara Você tem que saber O que você quer Você tem que saber Onde você quer chegar Com isso É as duas perguntas Que eu sempre Falo pras pessoas pensarem O que você quer E alcançando o que você quer Onde você quer chegar Com isso Entende? São duas perguntinhas Bem simples O que você quer? Me responde nos comentários O que você quer? Ah Eu quero ter uma vida de conforto É o que eu busco também Isso aqui Pra mim É ter uma vida de conforto É isso aqui Deixa eu filmar aqui Olha só Que é muito bom Cara Aqui sim É um lugar Onde você consegue Sentar Pensar nas coisas Pensar na vida Refletir sobre tudo Sobre todos Qual será a melhor solução Pra resolver seus problemas São lugares assim Cara Que te ajudam a pensar Entendeu? E realmente Ajudam a pensar mesmo Aqui tem trilhas Aqui você pode entrar Aqui no meio do mato Com certeza Você vai achar alguém Fumando maconha Você vai achar alguém Fazendo alguma coisa errada Claro Tem guardinha aqui Mas mesmo assim Tem aluno matando a aula Aluno matando a aula Olha lá Olha lá Ai cara Pois é Esse aqui é um lugar muito bom Cara Eu gosto muito de vir aqui De vez em quando Porque agora Não tem tanto tempo assim Mas É isso E outra coisa Tudo que você quer Tá Tudo que você quer Olha Escuta o que eu te falando Tudo que você quer Se você souber o que você quer Tudo que você quer alcançar Se você Realmente Aquilo lá que você quer Se você persistir Mano Você chega mesmo Lá onde Você chega mesmo Nos seus resultados Você chega mesmo Cara Vou te falar Esse barulho De cachoeira De água Esse aqui é muito bom Cara Dá vontade até de pular Aí dentro Olha só Nossa Isso é muito bom Isso aqui faz bem Para a alma da gente Sério mesmo Pensa só Que delícia Um lugar desse Sem beber Enchendo saco Sem ninguém Pedindo fiado Porque Eu vou ser sincero Para vocês Eu não sou muito Fã de gente Eu não gosto De pessoas Mexer com gente É foda Cara Só que você faz Necessário Infelizmente Mas mexer com gente É osso Mas enfim Faz parte do jogo Tem que mexer com gente Para a gente conseguir As coisas Então é isso aí pessoal É só um vlogzinho Maroto mesmo Só para vocês Refletirem um pouco O que eu estou falando É como eu falei Nessa busca incessante Pelo tesouro E Às vezes você está Há muito tempo Na busca pelo tesouro Você está buscando Esse tesouro Há muito tempo Buscando caminhos Buscando soluções Para os seus problemas Caçando o que fazer Para poder ganhar dinheiro Aí o que eu faço Eu não sei o que eu faço Tipo assim Essa fissura Essa loucura Atrás do tesouro Do pote de ouro Para você se dar bem Às vezes a solução É você vender o mapa Você vender o mapa Para a pessoa Achar o tesouro Opa Nossa Pensa o caio aqui Pelo menos meu celular É a prova d'água É isso aí Então está bom Mais um dia no país Da putaria Olha só que delícia Nossa O lugar aqui é muito bom Vou filmar mais um pouquinho Na frente ali Espera aí Nossa Para finalizar Com essa vista aqui Bem top Não é? E é isso aí Está bom? Outra coisa Se você está Com a intenção De fazer alguma coisa E não faz Com medo Que as outras pessoas Vão pensar a seu respeito Ó Vou te falar uma coisa Cara Quem está aqui? Eu Eu estou com quem? Com ninguém Eu estou sozinho aqui Entendeu? E é assim Saca? Se você se preocupar Com a opinião dos outros Cara Você não vai andar Para frente Você não vai estar Num lugar desse Entende o que eu estou falando? É sozinho Cara É sozinho Tá ligado? Tudo você resolve Sozinho Então É isso Saca? Não dê ouvidos Para quem Não construiu nada Não cara Isso aí não vai te levar A lugar nenhum Beleza? Só assim Mais um dia no país Da putaria Valeu falou E até mais Top né? Muito legal Beer aqui Eu vou e deixo o celular cair Vou até segurar As duas mãos aqui Porque vai que É isso aí Beleza? Não deixa ninguém te dizer O que você tem que fazer não Faça o que você acha Que tem que fazer Porque só você Sabe a sua realidade E aqui não é papo De coaching não Porque você sabe Que eu estou cagando Para coaching Quero que eles se fodam Essa é a verdade A vida Depende só de você Só você consegue fazer Sua vida prosperar Não é a opinião dos outros Ainda mais a opinião De quem não construiu nada É como eu falei Eu estou aqui sozinho A caminhada é sozinha Certo? Então enfim Se eu ficasse dando ouvido Para os outros Estaria trabalhando CLT E não estaria aqui agora Sacou? Se eu tivesse que dar Satisfação para os outros Não estaria aqui agora Estaria trabalhando CLT Ganhando pouco E é isso Entende o que eu estou falando? Então é isso aí pessoal Beleza? Agora sim Mais um dia do país Aputar isso Se você não é inscrito no canal Se inscreva na porra do canal Que não custa nada Valeu, falou E até mais E até mais um dia do país E até mais um dia do país